Música Tanta Marcial dia 2, cidade, Santo Amaro, Tanta de Fumação, 14 de setembro de 1975 Presidente, Fabiano Marcego Mordes, Regite, Fabiano Marcego Mordes, Institutores Direito de Frente, Ed Carlos e Luciano Araújo Colégrafo, Leonardo Vinícius, Mó, Walter Fernandes, Dirigite, Bruna Carolina e Paula Patrícia, Mário Jorge, João Cegê, Elemar Martins Dino Finanga, Leiton Santos e Pedro Cáceres Agradecimentos a Deus, a Nossa Senhora da Purificação, a Júlio César, o Nosso Eterno Aécio A Prefeitura Municipal de Santo Amaro, Prefeito Fabiano Mofim, as Secretarias de Cultura e Turismo Educação e Desenvolvimento Social A todos os sócios componentes e colaboradores Primeira Panta Marcial do Estado da Bahia Que completa 43 anos em 2018 Título e 100 lugar no Campeonato Bahiano de 2016 Na categoria Panta Marcial 0 Vem a Copa Com vocês Pra vocês O Comércio Brasileiro de Arte e Cultura Compaque O Comércio Brasileiro de Arte e Cultura 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, é simples aqui, não tem nada de mais não. É só agradecer, agradecer em primeiro lugar a Prefeitura Municipal de Santo Amaro, agradecer a Associação de Bandas Infantagens da Bahia, agradecer a Adriana, toda a sua equipe, pela confiança na nossa realização dessa primeira Copa de Lucesa. Agradecer e parabenizar os meus parceiros de Banda de Santo Amaro, seu Inílio, sua Luiz, meu velho velho, Viviane, da Norma e sua equipe. Nós temos uma corrente, somos um sonho e vamos continuar dessa forma. E dizer pra vocês que isso aqui é a realização de um sonho. É uma homenagem mais do que justa, é uma homenagem de direito e nem quer cobrar que viva mil anos. A gente vai conseguir agradecer tudo o que o Júlio fez por essa banda, por essa família, por essa escola. Agradecer e pedir a toda a nossa purificação que aplaudam os meus componentes, o meu grupo, que atua meus chefes, meus filhos, mas eles sabem que tudo o que eu faço e que todo o meu grupo faz é em prol do melhor pra eles. Agradecer meu presidente, Fabiano Pacheco, meu parceiro aqui de sempre. Agradecer a minha secretária de cultura, que tá ali, professora Nádia, minha grande incentivadora. Agradecer a todo mundo que patrocinou esse evento, que eu não vou lixar os homens por causa do tempo. E vou passar a palavra aqui pra Jorge Bartolomeu, que vai fazer uma homenagem a Júlio. Eu queria ter tocado isso hoje na verdade a Júlio César. Júlio César, a gente na vida não sabe nada. Mas não é possível que diante de tantos poderes de Deus, você não esteja nos ouvindo. Gente, eu era um menino já com 15 anos, quando eu via Cobraque, em 1975, eu tocava um negócio com a mão de copas. E quando eu via Cobraque em Alagoinhas, eu fiquei cheio de emoção. E foi através do Cobraque que eu aspirei. Aspirei mesmo, porque eu tirei muita coisa daqui pra começar a minha vida com a minha gente. Quatro anos depois, quando eu saí do exército. A Cobraque pra mim é uma fonte de inspiração também, porque tudo que eu fiz foi através dessa terra, a Cobraque. Eu sou filho de maravilhos de pão. A Cobraque foi um sonho pra todo mundo e uma realização pra todo mundo, inclusive pra mim. Se hoje eu estou em Fulvarra, se hoje eu estou em banda, se eu tenho hoje algum estudo sobre banda, a minha universidade foi a Cobraque. A minha universidade foi onde eu tirei tudo para formar uma banda. Formei a Fabrini, quem é das antigas sabe o que eu estou falando. Formei a Resgate, que teve aqui, a Simons Chinesse, a Veteranos e hoje eu estou com a integração da Bahia. Júlio César está onde todos nós vamos estar, lá no além, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que com essa força, que é mais do que a gente, Júlio César está em algum lugar. Que saudade, meu Deus, que você, Júlio César, meu mestre. Parabéns a vocês da atualidade, que não esquecem esse nome. Tem que ficar perpetuado. É impossível esquecer Júlio César da Cobra. Valeu, Santo Amaro, por tantos artistas. E em termos de bônus e por farra na Bahia, Júlio César da Cobraque. Aplausos 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 Amém. 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 Dizia!